Música Colégio Rafael de Santo, matrículas abertas 2022 Acesse colégiorafaeldesanto.com.br Aproveita as ofertas do IGA Atacado Muito mais variedade, muito mais economia Em Campinas e Santa Bárbara do Oeste Água mineral é vida e o nosso corpo precisa dela Lá Água, água mineral e bebidas Lá Água, a melhor forma de manter a saúde Ligue 3276 3015 Ou então mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp O volante Rodrigo Andrade falou nesta terça-feira Sobre o futuro dele em relação ao Guarani Ele estava interagindo com os seguidores em uma rede social E nesse bate-papo surgiu uma pergunta Vai renovar a resposta de Rodrigo Andrade? Abre aspas, seria uma honra Mas ainda não sei Fecha aspas O contrato de Rodrigo Andrade com o Bugle terminou no último dia 30 de novembro Ele estava emprestado pelo Vitória Clube com o qual tem vínculo até 2023 O volante fez 36 jogos pelo Guarani 25 na Série B, 11 no Paulista Marcou um gol Já o Guarani está pensando em investir na base na próxima temporada E tem material para isso Pelo menos os nomes estão se destacando Jogadores que já atuaram nesta temporada e que podem ser destaque No ano que vem são Matheus Souza e Renanzinho Além de Alain, que foi um dos artilheiros no Sub-20 do Bugle Música 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 Música